Vamos ao nosso devocional. O nosso devocional de hoje tem como tema Maranata. Lucas 12, 40 diz, Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que o não esperam. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não o esperam. Jesus está voltando. A noiva está às portas do grande dia das bodas com o Cordeiro de Deus. Os sinais mostram-se cada dia mais evidentes, e as dores de parto anunciadas por João na ilha de Pátimos já estão bem intensas. Acredite, o fim está próximo. Jesus não quer que você viva amedrontado com esta verdade, mas deseja que você esteja preparado para esta verdade. Ele virá a qualquer momento, numa hora em que não estejamos esperando, mas certamente virá tão certo como o ar que respiramos. Você está esperando a volta de Jesus? Você está em paz? Está pronto para a grande festa? Viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã, porque pode ser hoje mesmo, antes do meio-dia, ou à tarde, ou pela noite. O fato é que todo o olho verá. Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Que a sua vida proclame hoje, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Seja cauteloso quanto ao espírito de engano e confusão e posicione-se. Proteja seus filhos com sabedoria e discernimento, estudo e aplicação da palavra. Ela é a espada do Espírito, que traz proteção juntamente com toda a armadura de Deus descrita ali no capítulo 6 do livro de Efésios. A fé o protegerá. Esteja alerta e não tema. Vá para o seu novo dia como um bom soldado de Cristo. Nós já vencemos. Portanto, esteja preparado. Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Amém? Em nome de Jesus, esteja preparado. Nós já vencemos. Amém?